Fala aí família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal, eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News, que é oferecido pela Brascom, internet fibra ótica aqui do canal. Quer conhecer melhor essa internet? Conheça aqui a Brascom, os contatos estão aqui na descrição. Pássimo e você, dessa vez nem russo e nem chinês, o vírus que está atacando vários brasileiros desde o início do ano é um vírus, como eu falei, brasileiro. É, pessoal, é o Berrata. Esse vírus é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de copiar, de gravar tudo que você faz na tela do seu celular. Ligações, informações bancárias, tudo, tudo que você imaginar. Por isso ele é tão perigoso. E como ele está sendo aí propagado na internet? Através de uma falsa atualização aí do WhatsApp. Então, se você receber qualquer mensagem aí pedindo para você atualizar o WhatsApp, para você clicar em algum lugar, ou através de e-mail, ou mensagem, pelo próprio aplicativo do WhatsApp, não faça, não clique de jeito nenhum. Toda atualização do WhatsApp é feita direto, automaticamente aí no seu aparelho. Então, você não precisa clicar em nada. E esse vírus, ele estava hospedado também na loja do próprio Google. Olha que absurdo, pessoal, né? Então, a pessoa clicava e ia lá para a loja do Google, ele estava hospedado lá como uma suposta atualização aí do WhatsApp. Então, é muito grave. A empresa que descobriu... Eu vou deixar a matéria, o link da matéria completa aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, para você ver direitinho. E, assim, a empresa que descobriu foi a empresa da Caspersky, né? Empresa de segurança aí da Caspersky, que descobriu esse vírus e relatou aí para todo mundo, para poder estar avisando. Bom, então fica aí esse aviso. E para ajudar toda a comunidade, coloca aqui embaixo nos comentários, se você recebeu por e-mail ou pelo próprio WhatsApp, uma mensagem dessa aí pedindo para você clicar, para poder atualizar o WhatsApp aí para uma nova versão. Coloca aqui embaixo que vai ajudar todo mundo. Bom, então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona BPV. Faz o que vai valer a pena. um forte abraço e, como é de costume, nos encontramos aí no próximo vídeo.